João está dizendo, eu quero estabelecer um padrão moral, ético e muito menos religioso, apenas moral e ético na construção dessas minhas palavras, veja que João ensina, nós estamos estudando o Evangelho de João e ainda no capítulo 1, ele nos ensina algumas verdades, veja verso 23, 24 E os que tinham sido enviados eram um dos falecidos, e perguntaram-lhe e disseram, por que batizas? Pois se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta, por que batizas? Eles querem entender, por que João tem esse acesso a essas informações, que para eles ainda está codificada por culpa da religião? Repito, eu disse isso aqui ontem na oração, ou antes de ontem, quem matou Jesus, quem matou Jesus, não foi os políticos, quem matou Jesus foi os religiosos E quando nós não nos libertamos do espírito religioso, nós perduramos Jesus na mesma cruz O matamos, o retuperamos, o retuperamos novamente, e João diz Eu o batizo, porque vós não podem batizar, João Se você é uma voz, que negócio é isso que você anda batizando? Você só é uma voz? Você batiza, você não é o Cristo, você batiza, não é Elias, você batiza, não é nenhum profeta Ele diz, eu vos batizo, veja Eu batizo com água, mas no meio de vós está um, a quem vós não conheceis Este é aquele que vem após mim, vírgula, mas que foi antes de mim Do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias Ouça, e se eu não sou Cristo, eu não sou Elias, eu não sou profeta Mas a mim se me revelou a palavra E eu faço isso, porque a minha função foi facilitar abrir trincheiras Abrir caminhos, abrir veredas, para que as pessoas possam passar Mas não se enganem meus amigos No nosso meio Tenho Ele não está dizendo No nosso, virá entre nós Ele não é o profeta Ele está dizendo Vai vir um Isso ele, Isaías já fez Ele está dizendo No nosso meio Já tenho Por que você faz isso? Porque tem um que é antes de mim Que pela revelação da palavra Já me descodificou coisas E eu abro um caminho Para que a graça que vai ser desvendada sobre ele Possa ser antecipada na vida de gente Que quer deixar de ser religiosa Para ser fiel ao Senhor É por isso que eu estou aqui É por isso que eu estou abrindo É por isso que eu estou abrindo o caminho E eu estou abrindo o caminho Não me questione Sobre por que E esse é o grande problema dos fariseus Dos saduceus Que eles querem saber por que E nunca querem saber para que Porque gente que quer o por que Sempre quer a chave da resposta Mas para que Às vezes é para alguma coisa Até que vai contra ele mesmo E os fariseus, os saduceus A turma que estava ali Estava disposto a dizer assim Por que que você faz isso? E gente Vamos começar por que Mas vamos dizer o seguinte Que no nosso meio já tem um Só que daqui para frente Os senhores vão descobrir Que o próprio João faz uma descrição interessante Ele diz assim Eu não o conhecia Eu não o conhecia Se não fosse o próprio Senhor Que pela revelação de sua palavra Diz sobre mim Aquele a quem O Espírito de Deus Vira O Espírito de Deus Vira uma coisa Vira e ficar E repousar Isso é outro detalhe Esse é O Filho de Deus O Messias O Cristo E João está ligado Antenado Ele sabe o que quer Acompanhe o texto Ele prepara o caminho do Senhor Verso 24 Assim como João prepara o caminho do Senhor Batizando com água Nós Devemos como igreja Pregar o arrependimento Para que as pessoas Abram o coração E através Sim Da água Que também simboliza a palavra Possa abrir o caminho E ter a revelação de Cristo No seu coração Agora veja Verso 32 Verso 32 Você pode ver comigo 32 O 33 E o 34 Vamos ver juntos Esses três versos 1, 2, 3 Então João tem O seguinte testemunho Juntos venham Eu vi o Espírito Descer dos céus Como bom E permanecer Sobre ele E Eu não me engano Nem conhecido Já aquele Que me enviou Para batizar Não me tivesse dito Aquele Sobre quem Você vira O Espírito Descer E permanecer Esse é o que Batiza com o Espírito Santo Eu vi Testifico Que este é O Filho de Deus Eu não conhecia Se não fosse Aquele Que me levantou Para falar O que eu estou falando Se não fosse Aquele Que me levantou Para me dar Essas palavras Que eu estou falando Para vocês Eu também teria Sido ignorante A respeito disso Mas eu preciso dizer Para os senhores Que eu o vi E ele veio até mim E quando eu o vi Sobre ele Reposou E o texto diz Que era uma forma Corpórea De uma pomba E veio sobre ele Reposou sobre ele Permaneceu sobre ele Aqui está falando Sobre o Evangelho De Cristo O Reino De Deus Ele é manifestado Por algumas Algumas metáforas Interessantes Primeiro A metáfora A metáfora que é usada Aqui É essa manifestação De vozes De céu aberto De pomba Usando até Uma própria ave Como uma metáfora E o Reino De Deus É percebido Quando se ouve Coisas E quando se vê Coisas Que mexem Com a nossa existência João diz O céu se abre Ouve-se voz Veja uma pomba Vem sobre ele Reposa sobre ele Eu não tenho dúvidas Que ele é O Filho de Deus O Cristo Só que João Em nenhum momento Fala que o céu Do céu se ouviu Uma voz dizendo Esse é meu filho amado No momento que ele fala Ele usa Do subterfúgio teológico Para fazer Suas afirmações Categóricas Ele simplesmente Está dizendo Gente Eu não preciso De nenhuma afirmação Eu não preciso Com todo respeito A minha A minha Verbologia Ou verbo réia Como vocês queiram interpretar Eu preciso dizer Que aquele Que abriu o céu E falou O que ele disse Eu nem preciso Dizer a vocês Só do que eu vi Já é suficiente Para dizer Ele é O Cristo Amado O desejado Das ações O Cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Ele é Eu não tenho dúvidas E os teóricos Da casa dos fariseus Do saduceus Estão estudando E orando E fazendo as suas rezas E dizendo Por aquele portal O Messias Vai entrar Vai entrar Vai entrar Vai entrar João está dizendo Gente Quem você está procurando Que vai entrar Já está no nosso meio Faz tempo Esse é o problema No religioso Que ele está procurando Um Deus Que vem suprir Suas necessidades pessoais E não as suas necessidades espirituais Ele quer que Jesus Resolva os seus dilemas Hoje escutei um negócio Até me chocou um pouco Entrei uma canção E outra que eu ouvia Enquanto eu preparava a palavra Você faz uma seleção de músicos Tudo assim vai ouvindo E no meio de uma música Um pastor entra ministrando E ele falou assim Gente Por onde for essa canção Será ouvida essa ministração E tal Aí ele diz Você pode Você pode acreditar Que ter Jesus na vida Às vezes Também Passamos por dilemas Dos quais É difícil De se entender Um filho doente Um lar Despedaçado Um esposo Uma esposa Enferma Acamada Não diz Que a ausência De Jesus É naquela casa São nesses momentos Que nós nos aferramos À verdade Da fé O problema Nosso Gente Nós discutimos aqui Com esses irmãos Maravilhosos Discutindo o livro Os cinco votos Que nós Estamos Mais interessados No que Jesus Pode nos dar Do que ele Pode fazer Em nós Nós preferimos Uma casa Nova Do que Um lar Restaurado Nós preferimos Um carro Zero quilômetro Do que Caminhar em paz Preferimos Saldo No banco E a infelicidade Em casa Porque Pastor Ninguém Ninguém Quer isso Mas se Deus Ovisse as nossas Orações Como a gente faz Seria mais ou menos Isso Dá um carro Novo Para que ele se alega Dá uma casinha nova Deixa ele não pagar Mais aluguel Porque ele vai ficar Todo feliz da vida E se há uma Restauração Dentro de casa Ele se alega Mas ele acha Que isso é Obrigação de Deus Eu só tive que fazer Leandro Que chorando a casa Que chorando a família João está dizendo Algo aqui Interessante Que ele diz O evangelho Que eu acredito E que esse Que não tem o direito De desatar As suas sandálias Ele vem estabelecer É um reino E o reino dele Tem amor E justiça E esse reino Que ele vem Para estabelecer Ele precisa de gente Que acredite nesse reino Que seja de cabeça Nesse reino Que faça parte Nesse reino Mesmo quando as ondas Forem contrárias Mesmo quando o vento Sopra ao revés Mesmo quando o barco Capota Mesmo quando a diversidade Bate na porta Ele tem coragem Ele tem coragem De dizer Bendito seja Jesus Aquele que vive Que me fez triunfar Em vitória Eu estou nisso aqui Ele me colocou E como diz No Novo Velho Testamento Ele me colocou No meio de únicos De ferozes Animais Mas Ele mesmo Me tirará de lá Será que alguém pode dizer Alguma coisa aqui Essa noite Grita comigo Meu Deus Fala mais alto Meu Deus Através de Cristo Vem estabelecer Seu reino Só quem quer Fazer parte Do reino De Deus Faz um barulhinho Aqui Deixe-me ver Ele nos ensina João Nos ensina Quatro princípios De versículo 35 A seguir Vamos ler Verso 35 A seguir Ele nos ensina Cinco princípios Verso 35 Ele diz algo Interessantíssimo Olha o que Ele diz Vamos ler juntos 1, 2, 3 1, 2, 3 Coloca aqui na tela Se a gente ler juntos Ah já está Eu espero que eu estou viciado Vamos lá No dia seguinte Vamos lá de novo No dia seguinte Note Que esse texto Do capítulo 1 Eu não sei se vocês notaram Mas houve dias Um dia Jesus veio Um dia Jesus fala Perdão Um dia João Matista fala O outro dia João vê a Jesus O outro dia Acontece algo No meio dos discípulos De João Outro dia Jesus Acontece Entenda Há uma revelação aqui O reino de Deus Não necessariamente As coisas acontecem Na hora No reino de Deus Não necessariamente As bênçãos Têm que vir Nas sete Quarta-feiras A fogueira santa Ou nos fogos Queimando E se Deus Estão respondendo Às sete Eu tento Ao oitavo E se ele não Responder Na oitava Eu vou Para a nona E se ele não For na nona Eu vou Para trás E se ele nunca Responder Ele deixa De ser Deus Não É perigoso Eu deixar De ser filho No reino João Diz Que existem Princípios E ele diz Veja os princípios Primeiro Quatro princípios Primeiro Princípios do reino Primeiro princípio João avisa Que esse reino Que ele está falando É um reino Que tem Lei E tem justiça E ele não Apresenta Jesus Como um leão Mas sim como um cordeiro Alguém com mansidão Alguém com Tenacidade Mas com muita capacidade De De amar Verso 35 Vamos ler juntos Um, dois, três No dia seguinte João estava ali Novamente Com dois dos seus discípulos Se você puder ler comigo Aumente a sua voz Quando viu Jesus passando Disse O que é que ele disse? Veja, vai Veja É o cordeiro de Deus Verso 37 Ouvindo-o dizer isso Os dois discípulos Gente, para um pouco aqui Primeiro princípio O reino de Deus Que João está estabelecendo Pela voz profética É maior do que o reino dele É maior do que os seus ensinamentos Maior do que a sua instrução Maior do que o poder de persuasão Maior do que a sua tenacidade A sua capacidade Ele disse Gente, o reino que eu estou pregando É o reino do cordeiro E esse reino É tão forte Quer ver que é forte? Estavam os dois discípulos de João Pastor Timóteo Dois discípulos dele Junto com ele Assim, conversando Coisa de discípulos E aí, beleza Tal, tal, tal Viu Jesus Quando João viu Jesus Falou Gente Gente Discípulos É ele Ele Você lembra que ele É ele Ele é o cordeiro De Deus Agora Olha o que acontece Os dois discípulos de João Deixaram o João E seguiram Jesus Os dois discípulos de João Deixaram o João É ele Então, foi um prazer Deus amém Obrigado, viu Obrigado, viu